Música Jesus, com nova voz, eu canto a paz, canto a vida morta, canto a esperança de encontrar, meu Senhor Jesus. Em pedras trovessei, andei entre as sols, caminhei sem graus, mas de repente o céu se abriu. Sei entender o que é, passei a enxergar o que não se vê, faço de escudo a minha fé, traz para nós. Música 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 Música